Eu empinava muita pipa quando eu era moleque Se você estiver falando de punheta, sim Se você estiver falando de pipa normal, não Porque eu era um idiota de apartamento, ainda sou Mas eu soltava pipa quando eu ia pra casa da minha avó na pavuna, tá ligado? Aí os moleques me ensinaram lá Só que eu era um lixo, pô Eu era uma merda ambulante, eu era horrível soltando pipa O moleque era, pô, tudo desenrolado E eu era o famoso gordinho desengonçado de apartamento Mas eu soltei pipa várias vezes, pô Era maneiro pra caralho Eu só era ruim, pô Tá ligado? Eu só era ruim Mas... Pô, era divertido pra caralho Era divertido pra caralho